O amigo Fernando Reis Luís, hoje, uma vez mais, visita-nos aqui na antena da Alvore FM. Nos dois dedos de conversa, com as suas crónicas poéticas para hoje. Bom dia! Amigo Reis Luís, o que é que nos traz? Bom dia! Bem, não sei se você já ouviu falar de Armando de Miranda. Já, vagamente, vagamente, sim, sim. Ah, vagamente. Vagamente. Sei que era um portimonense, não é? Um portimonense. Sim, 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 sim. É dele que eu vou falar. Mas antes disso, vou exatamente começar com um soneto, escrito por ele com o título Miragens. Agora vamos a isso. Ah, como a vida parecia bela. Barquinho esbelto, como de cartão, deslizando ao sabor da viração, num lago azul e calmo de aguarela. Pelas margens corria paralela, fragrante, multicor, vegetação. No ar, dormente, errava uma canção. E a esperança me impelia a vela. Mas o lago, traiçoeiro, encapelou-se. O meu barquinho frágil afundou-se. E eu, náufrago, abraçado a uma tábua, gasto a vida a lutar ingloriamente para resistir à força da corrente, para conservar-se à superfície da água. Bom, estou a falar de Armando do Carmo Miranda. Nasceu em Portimão em 16 de novembro de 1904 e faleceu no Brasil, em 1975. Foi jornalista, funcionário bancário nos anos 20, poeta e, sobretudo, cineasta. Ele realizou-se exatamente nesta arte do cinema, que era uma arte nova nos anos em que ele viveu. E foi realizador, foi produtor, foi argumentista, assistente-geral, intérprete, poeta para as letras das canções dos filmes. Fundou e dirigiu os jornais regionais O Algarve, o Jornal de Portimão, o Diário do Algarve e a revista de cinema Espatáculo, isto em 1930. No cinema, estreia-se como reglizador em 1940 com o filme Pão Nosso. Depois seguiram-se outros filmes, Avo de Arribação, em 1943, Serra Brava, Capas Negras, que é talvez o filme mais conhecido, mais conhecido, exato, exato. José do Telhado, também muito conhecido, e A Volta do José do Telhado, isto em 1949. Em 1951, emigrou para o Brasil, onde continuou a sua atividade cinematográfica, realizando os filmes O Cantor e a Bailarina, A Montanha dos Sete Ecos e O Diabo de Vila Velha, isto em 1965. Na poesia, publicou Varanda de Lilases, em 1926, e Cantigas que Ninguém Canta, em 1934. E, para terminar, vou recitar mais um poema de Armando de Miranda, um nome a fixar, não é muito conhecido. Exortação à mocidade. Nesta tarde esplêndida, radiosa, de quinta-feira, dá ascensão, aromática, etérea, luminosa, em que a brisa fragrante vem prende doocíssimos odores. Como se nela houvessem diluído beijos diamante, pólen de flores, em que parece até que ao nosso ouvido chegou o cântico fundo e triunfal do germinar da seiva das raízes, do palpitar do reino vegetal em todos os seus múltiplos matizes. Reverdejando, reflorindo, a era estrapando, botões abrindo, a harmonia alada das esferas rolando na tranquila imensidade, superiores, alheias às quimeras, às fraquezas, às lutas, aos receios, a todos os anseios da chã humanidade. Nesta edémiga tarde em que balais, pelos campos em fora, pelos fogos trigais, a colher a espiga anunciadora de que a semente arremessada à terra já se descerra, já é quase pão. Eu quero aproveitar o otimismo que na minha alma hoje se renova para semeador do idealismo, lançar à terra uma semente nova. e bem precisamos de lançar uma semente nova para os tempos que correm. Nestes tempos de Covid-19, de um desconfinamento problemático, tínhamos esperança num futuro. Obrigado uma vez mais pela sua colaboração. Armando de Miranda um nome a fixar, um grande portamanense e um grande homem do mundo no fundo. É verdade. Muito obrigado. Obrigado. Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados na Alvor FM